Um trailer de lanches localizado no bairro Bomba foi alvo de assalto. Maciel Carvalho Leal, de 35 anos, roubou um aparelho celular, a chave de um veículo e R$ 110 do proprietário do estabelecimento. Uma pessoa usou um artifício caseiro, uma espingarda caseira, para praticar um roubo. Onde lá a vítima foi Francisco Ferreira da Silva, de 46 anos, e o acusado Maciel Carvalho Leal. Após perceber que a arma utilizada pelo acusado era de fabricação caseira, o proprietário, identificado como Francisco Ferreira da Silva, reagiu à ação criminosa e conseguiu recuperar os itens. A polícia foi acionada e prendeu o bandido no bairro São José. O que a gente orienta para as vítimas é que não façam isso, porque é um risco que corre, porque pode ter outra arma, além daquela que está exposta, uma faca, outro objeto que possa vir trazer lesão corporal, ou até mesmo a morte daquelas pessoas que reagem. Então, sempre a polícia orienta as pessoas que não reagem ao assalto, né? Que o bem material, depois a polícia pode recuperar, até prender como foi preso, ele já próximo ao colégio ali, ele foi preso lá do colégio Justino Luz, né? Lá próximo ao colégio Justino, a polícia efetua a prisão dele, foi levado para a central de flagrante, onde foi feito todos os procedimentos.